Há um livro muito conhecido hoje para quem estuda judaísmo em um dos livros célebres da tradição judaica, chamada Talmud. O Talmud é a reunião do Gemerá e do Mishná. Ao longo da tradição judaica, inclusive no Mishná, nesses textos interessantes e nessas interpretações que os rabinos cada vez mais aprofundavam, elaboravam, desenvolviam, evoluíam nas suas compreensões, eles chegaram à conclusão que deve-se entender determinadas passagens dos textos do Antigo Testamento, não apenas com o Midrash, nas explicações diretas, escritas, que foram colocadas no Mishná, mas também, não apenas o Midrash, mas era necessário também elaborar histórias, metáforas para compreender determinadas passagens ou para ensinar o espírito da letra. E essas histórias, que teriam um caráter Midrash, um caráter profundo, seriam parábolas, que seriam indispensáveis, porque seriam uma espécie de metáforas para todos os tempos, seriam contos que ficariam ao longo das épocas e toda pessoa poderia acessar esses contos de maneira fácil para entender determinadas passagens do texto bíblico. E sugeria os Midrashim. O Midrash, interpretação profunda. Os Midrashins são fábulas, contos, parábolas, são, portanto, Midrashs alegóricos, metafóricos, através de uma história. São parábolas em sentido Midrash. E há um Midrashim, sobre o qual eu quero me concentrar aqui em cima desse texto, um Midrashim muito bonito, muito interessante, que é um Midrashim a respeito da criação, a respeito daqueles primeiros capítulos do texto bíblico sobre a criação, quando Deus, na palavra bíblica, desejou, resolveu criar a criatura humana. Esse Midrashim fala a respeito da criação, através de uma parábola para entender o texto do Antigo Testamento. Que Deus, quando resolveu criar Adão, criar o primeiro homem, na colocação bíblica, ele estava com a justiça de um lado, a misericórdia do outro, e a verdade ali comparecendo. Era o trio, justiça, verdade e misericórdia. E aí, Deus resolveu criar o homem e perguntou a opinião da justiça. E a justiça disse que não. Que ele não deveria criar o homem, o ser humano, porque o ser humano daria muito trabalho para ele. Que desagradaria ao Senhor. Que decepcionaria e entristeceria o próprio Deus. Então, Deus ouviu, compreendeu a opinião da justiça, e depois perguntou à misericórdia. O que é que a misericórdia achava? E a misericórdia disse, não, eu tenho outra opinião. O Senhor deve criar. Apesar do ser humano realmente poder dar muito trabalho ao Senhor, poder gerar muitos problemas, mas também vai lhe proporcionar, em alguns momentos excepcionais, satisfação. A humanidade, em alguns momentos, vai revelar uma grandeza. Grandezas pontuais, grandezas esporádicas, mas em alguns momentos, filhos de Deus irão reconhecer o valor divino e irão dar exemplos que agradarão ao Senhor. Vale a pena criar a humanidade. Vale a pena apostar esperança no homem. Deus olhou uma opinião, olhou outra, ficou avaliando, compreendendo, balançou a cabeça. A misericórdia insistia que era necessário criar o homem. Ele olha para a verdade, a verdade se mantém em silêncio. Então Deus levantou-se no seu trono, foi na direção da misericórdia, pegou a misericórdia e despedaçou-a em vários pedaços e que se transformaram numa espécie de vidros ou espelho, pegou a verdade e disse, venha cá, e assimilou a verdade de tal forma que transformou a verdade numa espécie de pó e jogou nos próprios cacos da misericórdia, envolveu-a e espalhou sobre toda a criação. E a partir daí, decidiu criar o homem. O preço a pagar era despedaçar a misericórdia, colocar a verdade nela e despejar sobre toda a criação. A partir daí, conta o Midrashim que o homem foi criado e ele vive, os seres humanos vivem na busca da verdade. E eles encontram a verdade justamente nesses pequenos pedaços de misericórdia no mundo. Quando eles conseguem encontrar misericórdia no mundo, eles encontram a verdade, porque a verdade de Deus é a própria misericórdia. Deus ficou com a justiça sempre desconfiada e sempre regularizando as coisas. A justiça ficou ao lado de Deus, desconfiada do ser humano e regularizando as coisas, colocando as coisas no seu devido lugar, justiçando. Mas a misericórdia era a verdade de Deus que mergulhou na criação quando o ser humano foi criado. E aí E aí Obrigado.